Paz do Senhor, mulheres queridas, é um prazer, uma alegria estar aqui no quarto de guerra com vocês. E o tema de hoje é Transformando Fraqueza em Força. Quando eu li o tema desse devocional, eu fiquei pensando na minha própria vida. Fiz a pergunta a mim mesma, como que eu transformo fraqueza em força? Onde eu encontro força quando me sinto fraca? E a resposta foi no amor de Deus. Sempre que eu me sinto fraca, eu corro pro amor do Pai. Semana passada eu tive uma semana muito difícil, tem sido um ano de muitas mudanças pra mim e a minha família. Um ano que Deus tem nos desafiado a dar passos ousados de fé. E um ano bem cansativo também de muito trabalho. Então semana passada eu tive uma crise de cansaço. Me vi cheia de coisas pra fazer em casa, no trabalho e no ministério. Eu tinha uma viagem pra fazer na quinta noite e já era terça-feira e eu não tinha feito a mala. Eu tava exausta pra orar, exausta pra estudar pra conferência que eu iria ministrar. E a culpa começou a consumir meu coração. Comecei a pensar, como que eu vou dar conta de tudo e ainda ministrar no final de semana, se eu mal consigo raciocinar pra fazer uma simples mala. Meu cérebro travou, gente, e eu me desesperei. Na terça à noite eu tinha o PG, que é a célula, né? Na casa dos meus líderes e eu precisava muito estar. Eu decidi então ir no PG ao invés de fazer a mala. Normalmente a gente chega em casa, depois do PG, onze e meia da noite, porque a casa dos nossos líderes fica quase uma hora de viagem da nossa casa de distância. Então quando eu lembrei que eu iria chegar onze e meia da noite, o cansaço triplicou, porque às quatro da manhã, na quarta-feira, eu já teria que estar de pé pra ir trabalhar. No carro, a caminho do PG, eu comecei a orar e chorar, pedindo forças a Deus e misericórdia, porque eu mal consegui ter meus momentos de qualidade com Ele. Eu lembro que eu estava ouvindo sobre política, enquanto eu orava e dirigia, e eu decidi mudar o vídeo pra canções da Kim Walker, uma cantora cristã que eu amo muito. E sem querer eu coloquei numa canção dela que eu nunca ouvi na vida. E a canção dizia o seguinte, Eu não tenho muito pra te oferecer, mas eu tenho um coração que te ama. Eu não tenho muito pra te oferecer, mas eu tenho um coração que bate por ti. A música praticamente só diz isso. E a Kim repetia com tanta graça essa frase, Eu não tenho muito pra te oferecer, mas eu tenho um coração que te ama. Comecei a chorar ainda mais, sem parar. Senti o Espírito Santo orando comigo aquela canção que traduzia exatamente o que o meu coração queria dizer ao Pai. Pai, eu não tenho muito pra te oferecer essa semana, eu não tenho muito pra te oferecer nesse dia, mas Tu conhece meu coração, Tu sabe que eu te amo. Eu não consegui estar contigo no quarto por muito tempo, mas meu coração queima por Ti. Tu sabe, Tu vê, Tu sente. Meu amigo Espírito Santo. De repente a Kim começou a fazer o espontâneo dela, que ela sempre faz no final das canções. Começou a ministrar palavras do coração de Deus e ela dizia, Deus está presente no meio das Tuas tarefas diárias. O amor dEle está presente lá enquanto você lava a louça ou quando você está atendendo os filhos depois da escola. Deus está presente quando você está chateada, irritada. E tudo o que Ele te dá em troca nesses momentos é o Seu amor. Ele retribui todo o cansaço, toda a irritação, toda a sua preocupação com o Seu amor eterno. Ele não te condena, minha irmã. Ele não te acusa. Ele te entende. Porque Ele é o Teu Pai. Enquanto eu ouvia a canção, parece que eu também ouvia o Espírito Santo me dizer, se agarra na minha graça, se agarra no meu amor. Eu não me importo com performances, eu não me importo se você deu conta ou não. O meu amor dura para sempre. Ele não depende da Tua produtividade. Ele não depende da Tua performance. Ele é eterno. Ele está presente nos Teus dias bons e nos Teus dias ruins. Em 2 Coríntios 12 e 9, diz assim, eu vou ler na versão amplificada. Mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você. Minha benignidade, minha misericórdia são mais do que suficientes e sempre disponíveis, independente da situação. Pois meu poder está sendo aperfeiçoado e é completado e se mostra ainda mais efetivo em Sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo me envolva completamente e habite em mim. Por isso, me agrado das fraquezas, dos insultos, das angústias, das perseguições e das dificuldades por causa de Cristo. Pois quando estou fraca, em força humana, então eu sou forte, verdadeiramente capaz, verdadeiramente poderosa, verdadeiramente tirando da força de Deus. Essa palavra fraqueza no grego significa falta de força, debilidade, fragilidade, falta de capacidade. E a palavra poder no grego, nesse texto, significa força. A força de Deus se manifesta na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, na nossa falta de capacidade de resolver tudo, na nossa debilidade. Queridas, Deus está presente na nossa fraqueza e limitações e não é para nos humilhar, não é para nos jogar na cara o que nós não fizemos ou não demos conta. Ele está presente para nos amar, nos fortalecer. Ele está presente com a sua misericórdia, com a sua graça e com o seu amor. Ele te entende. Ele sabe que você pode não ter muito para oferecer, mas você tem o coração que o ama. Ele sabe disso. Ele sente isso. Ele conhece o teu coração. Então fique em paz, minha irmã, porque o Senhor não te acusa. Ele só te ama. Ele te ama para sempre. Independente de como você esteja nessa semana, nesse dia, o amor dele está presente. Deus te abençoe hoje e toda a sua semana. Um beijo.